Será que um dia no tapou de travessa a ladeira Salta a roubeira, junto, mondada, se mombessa A distância Lá do tribunal de sentimentos Condenal Flama a boca e mata amor Mas será que amor morre-me? Se vai chamar o conflão Mantém ganar contra-cubão Na um beco fundo Sabe sem sair Na um ladero, na roubeira Dentro de folhada Um barbeiro bello Dentro de sucuro Sima que alves Se vai chamar o conflão Mantém ganar contra-cubão Na um beco fundo Sabe sem sair Na um ladero, na roubeira Dentro de folhada Um barbeiro bello Dentro de sucuro Sima que alves Um chamar o conflão Uai, chamau pausau, chamau pausau Uai, chamau pausau, chamau pausau Mantiga na lcontra cubó Hoje a lincra é flau, manquilme cubó Inda cacaba Madimi cubó, inda cacaba Madimi cubó, inda cacaba não Madimi cubó Madimi cubó, inda cacaba Também creflavo, manquilme gana o passeio cubó Não praia branca, branca com as mãos Não jardim, com flores perfumado Da volta praça, nas ondas, mosquero, cima, calves Antene, 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 ganal baia cubó Um morna sabe, um cola, um funaná Na discoteca, na quintal, uma balizinha Qualquer cao que não tá por estar, peto com o peto Também tem gana, gana do jauta do cotorno Batuco sabe, na voz de mim e me tapera Falam-se um dia, micubó no tabai espinho branco Mostra mamai, aquele micubó nunca cacaba Madimi cubó, inda cacaba Madimi cubó, inda cacaba não Madimi cubó, madimi cubó, inda cacaba Inda cacaba Madimi cubó, inda cacaba Madimi cubó, inda cacaba não Madimi cubó, madimi cubó, inda cacaba Música Má de Mico Boa, ainda que acaba Má de Mico Boa, ainda que acaba não Má de Mico Boa, Má de Mico Boa, ainda que acaba Má de Mico Boa, ainda que acaba Má de Mico Boa, ainda que acaba não Má de Mico Boa, Má de Mico Boa, ainda que acaba Má de Mico Boa, ainda que acaba Má de Mico Boa, ainda que acaba não Má de Mico Boa, ainda que acaba não Má de Mico Boa, Má de Mico Boa, ainda que acaba Má de Mico Boa, ainda que acaba não Má de Mico Boa, ainda que acaba não